Alô, vaqueira, amiga, fazendeiros do sertão Que adoram vaquejada e festas de apartação Aos amigos de coragem, aqui está a minha homenagem Aos heróis do Gibão, aqui está a minha homenagem Aos heróis do Gibão, Gadoê Oi, Gado Mando Essa é sua profissão De viver tangendo o gado A sua arma é um laço E um pá de espora amolado Vai com Deus no coração Montado em seu alazão Pelo matagal fechado Alô, vaqueira, amiga, fazendeiros do sertão Que adoram vaquejadas e festas de apartação Aos amigos de coragem, aqui está a minha homenagem Aos heróis do Gibão Aqui está a minha homenagem Aos heróis do Gibão, Gadoê Essa é sua profissão De viver tangendo o gado A sua arma é um laço E um pá de espora amolado Vai com Deus no coração Montado em seu alazão Pelo matagal fechado Dá um gado passando, Jonsinho A vida melhor do mundo É a do caminhoneiro Conhece todo o Brasil São Paulo e Rio de Janeiro Se não acontece nada Chega em casa com dinheiro Viaja no mundo inteiro Num bonito caminhão Se vê uma mulher bonita Ele passa a contramão Dá uma parada na frente Lhe chama logo a atenção E diz assim, moreninha Se você tem fé em Deus Entra aqui nessa gabina Vá logo esquecendo os seus Que eu só confio em Cristo No volante e nos pneus Aí ele leva ela Tranquilo, sem pensar nada É filha de fazendeiro E está cheirando a coalhada Para no posto e pergunta Se arrumam a pousada Ela é uma dona casada Ele casado também A esposa pensando em casa Quando é que ele vem Não sabe se está sozinho Ou acompanhado de alguém Aqui eu vou terminando Por pessoal brasileiro Peço desculpa aos ouvintes A fazendeiro e vaqueiro Ofere-se do poema A todos os caminhoneiros Éfase-se do poema Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amigos, vou dar um conselho para o homem que é caçador Que levanta o romper do dia pra matar o passarinho cantador Pois agora que venda a espingarda, acredite em Deus de grandeza Pois saiba que o passarinho Jesus Cristo deixou pra enfeitar a natureza Pois saiba que o passarinho Jesus Cristo deixou pra enfeitar a natureza Pois o homem que levanta cedo e sai para matar caçar Ele vai com mal intenção, só mesmo pensando em matar Pois que mal fez o passarinho que o homem quer lhe acertar Tenha Deus no seu coração, se não for precisão não queira matar Tenha Deus no seu coração, se não for precisão não queira matar Passarinho é a natureza Passarinho é a natureza Passarinho é a natureza Passarinho é a natureza Que cantar Que cantar com muita alegria Meus amigos, faz pena matar Tudo aquilo que Jesus deixou Pois o homem que pensa em matar Eu posso provar que ele não tem amor Pois o homem que pensa em matar Eu posso provar que ele não tem amor Passarinho já voa assustado E nas matas não quer mais pousar Com medo do homem malvado Que espera para lhe matar O equilíbrio está no amor E o homem deve obedecer Você que não deseja a morte É como os passarinhos Também querem viver Você que não deseja a morte É como os passarinhos Também querem viver Não maltrate a natureza Não dizei os passarinhos Meu Deus, quanta coisa errada nesse mundo E quando eu olho, corto o coração O filho do pobre dormindo na rua Conhece pedindo um pedaço de pão O filho do rico vestido e calçado Conhece pedindo um pedaço de pão O filho do pobre não é o culpado Devia esse mundo só pra padecer Deliz que não tem nem roupa pra vestir Porque não achou quem ainda lhe dê Por isso eu peço ao filho do rico Não zonde do pobre para não sofrer O filho do rico tem tudo que quer Consulta e remédio se está doente Tem roupa lavada e comida na hora O filho do pobre de tudo é ausente Até quando chega no meio do Natal O filho do pobre não ganha presente Se eu tivesse o poder eu fazia O ceguinho esse mundo enxergar O paralito saí da cadeira E senti o prazer de caminhar Eu seria uma pessoa nobre E as crianças pobres eu queria amparar Vamos ajudar a todas as crianças pobres do Brasil Meu amor faz muito tempo Que vivo no sofrimento Longe de ti não aguento A triste separação Eu te amo de verdade É amor sem falsidade Mas lhe peço por bondade Não mal foi meu coração Você um dia falou Queria ter meu amor E agora me desprezou Eu lhe pergunto por quê Quem ama nunca esquece Sofre e muito padece Sofre nós dois não merece Meu amor cadê você Lembro quando começou O nosso bonito amor Cheirava igual uma flor De um jardim enflorado Nunca mais vou esquecer Beijos que dei em você Se não volta pra me ver Vou morrer Vou morrer apaixonado Não posso viver sozinho Preciso do seu carinho Preciso do seu carinho Não saia do meu caminho Eu lhe peço por favor Meu coração tá sofrendo E você me esquecendo Mais uma vez vou dizendo Adeus, adeus meu amor Música 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 Eu nasci com destino De vaqueiro Correndo nos fameleiros De guarda-peite de bão Minha profissão é essa Meu companheiro Monta cavalo ligeiro E derroba gado no chão Minha profissão é essa Meu companheiro Monta cavalo ligeiro E derroba gado no chão Música Acho bonito ver um passarinho Cantando e um vaqueiro Boiando na porteira do furral Acho legal, recordo as datas passadas Me lembro da vaquejada De Ribeira do Pombal Acho legal, recordo as datas passadas Me lembro da vaquejada De Ribeira do Pombal Música A vaquejada Esse ano está quente Se quer Brasil pra frente Nas corridas de morão Meu alazão Já está sendo zelado Somente pra corregado Nas caatingas do sertão Meu alazão Já está sendo zelado Somente pra corregado Nas caatingas do sertão Para os vaqueiros Deixo recladações E pra todos os corações Que eu pude alegrar Vou viajar por esse Brasil Afora com Deus e Nossa Senhora Onde eu torno a voltar Vou viajar por esse Brasil Afora com Deus e Nossa Senhora Onde eu torno a voltar Ei, rancho alegre E entre rios Um abraço do galeguinho A boiador Ao amigo Maneli Cargou É um na uvaqueiro E vamos farrear Na fazenda rancho alegre Que mandaram me chamar É um na uvaqueiro E vamos farrear É um na uvaqueiro E vamos farrear Na fazenda rancho alegre Que mandaram me chamar É um na uvaqueiro E vamos farrear Na Litoral, na Bahia É pioneiro No Nordeste brasileiro Faz a festa popular É um na uvaqueiro E vamos farrear É um na uvaqueiro E vamos farrear Na fazenda rancho alegre Que mandaram me chamar É um na uvaqueiro E vamos farrear O Rancho Alegre é aquilo que eu disse antes Tem muita gente importante para as festas se animar É o Nausvaqueiro e vamos farrear É o Nausvaqueiro e vamos farrear Não tá sendo a Rancho Alegre que mandaram me chamar É o Nausvaqueiro e vamos farrear O Rancho Alegre tem o clube Jaquirão Vamos arrastar o pé do chão da pustina pro maçar É o Nausvaqueiro e vamos farrear Dona Zuzinha, Manelito, derramou minha cachaça Dona Zuzinha, me venda fiat, eu pago Minha palavra é o risco de nada É o Nausvaqueiro e vamos farrear Não tá sendo a Rancho Alegre que mandaram me chamar É o Nausvaqueiro e vamos farrear É o Nausvaqueiro e vamos farrear Não tá sendo a Rancho Alegre que mandaram me chamar É o Nausvaqueiro e vamos farrear Não tá sendo a Rancho Alegre que mandaram me chamar É o Nausvaqueiro e vamos farrear O Rancho Alegre é aquilo que eu disse antes Vem muita gente importante para a festa se animar É o Nausvaqueiro e vamos farrear É o Nausvaqueiro e vamos farrear Não tá sendo a Rancho Alegre que mandaram me chamar É o Nausvaqueiro e vamos farrear O Rancho Alegre tem o Clube Jaqueirão Vamos achar o pé do chão da poupina por matar É o Nausvaqueiro e vamos farrear Isso é que é forró Perdeu uma festa na casa de Mané de Itagoro Só sendo doido Quem é doido perdeu, irmão Vamos nessa, vamos nessa Isso é que é forró A Fazenda Rancho Alegre é animada Tem festa de maqueijada Também tem expolição E manda ali que um homem trabalhador Jesus do céu lhe mandou com esse bom coração E manda ali que um homem trabalhador Jesus do céu lhe mandou com esse bom coração Essa fazenda abençoada pela santa Quem vem aqui se encanta com as belezas que tem Tem rodeio, tem forró e tem torada É coisa que mais agrada os corações de quem vem Tem rodeio, tem forró e tem torada É coisa que mais agrada os corações de quem vem Deus te proteja, Manelinho do cidadão Ele só pensa na paz e quem lhe abraça nunca erra Trabalhou muito desde o tempo de rapaz Ele só pensa na paz e quem lhe abraça nunca erra Sinto saudade da noite de São João E do clube jaqueirão Todo enfeitado de fita O sanfoneiro com o seu pole puxando E a poeira levantando E tá cheio de mulher bonita O sanfoneiro com o seu pole puxando E a poeira levantando E tá cheio de mulher bonita 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 A corrupção do mundo E a morte de um presidente De todas que eu escrevi Essa é a mais decente Fala da sabedoria que o brasileiro tem Homem forte de coragem faz avião e faz trem Por isso que o brasileiro hoje estão de parabéns O homem faz um revólver, uma faca e um facão Faz uma espingada boa Também fabrica um canhão Faz esse país crescer Mas duvida ele fazer Um pé de árvore no chão O homem faz um relógio Pra marcar as horas do tempo Faz um avião de ferro Andar por dentro do vento Faz um caixão de madeira Pra depois se enterrar dentro Deus é o pai poderoso Vou lhe dizer com razão Manda chuva para a terra Nasce milho e feijão E o que ele faz um minuto O homem morre não faz não Gado manso Gado manso Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do raqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do raqueiro do sertão Uma fazenda sem vaqueiro não é nada Não tem ninguém pra cuidar da pardazão O padrão sabe que o vaqueiro vale tudo E sem vaqueiro ele fica contra a mão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão O vaqueiro sempre se acorda cedo Com amor ele vede o seu gibão Pega o cavalo e vai buscar o boi valente Somente pra dar gosto ao seu patrão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Alô vaqueiro de Alagoa e Pernambuco Ceará, Bahia e Maranhão Um abraço pro vaqueiro de Exu Quanto a saudade no irrei do baião Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Uma fazenda sem vaqueiro não é nada Não tem ninguém pra cuidar da partação O padrão sabe que o vaqueiro vale tudo E sem vaqueiro ele fica contra a mão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão O vaqueiro sempre se acorda cedo Com amor ele vede o seu gibão Pega um cavalo e vai buscar o boi valente Só vende pra dar gosto a seu patrão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Chapéu de couro, gelete, gibão É o traje do vaqueiro do sertão Alô vaqueiro de Alagoa e Pernambuco Ceará, Bahia e Maranhão Um abraço pros vaqueiros de Exu Quanta saudade de Luí Rei do Baião O reto do vaqueiro do sertão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto